Bem-vindo a mais um vídeo do canal Criações Coloristas Hoje o vídeo é de o casal que eu tenho tanto que eu formei Vai voltar para a gaiola grande Parece que foi um dia só que eu deixei eles como casal e já tirei Mas não, porque o outro vídeo já estava gravado Só que não deu tempo de postar Por isso que eu postei agora E agora eles já estão aqui mais de uma semana Então eu vou tirar eles e vou colocar lá na gaiola Eles já estão se dando bem E agora vamos ver Aqui Onde está a perna do bicho O que você fez aí? Que doido Olha onde que tem um aqui picho Abriu o telhado e já saiu para fora Deixa eu pegar o outro agora É dois machos aqui Normalmente eles brigam né Agora estão de boa Agora deixa eu pegar eles e colocar na gaiola Pega um e o outro sai E aí E aí E aí E aí Então é isso galerinha Eu coloquei desmagar ela agora Agora vamos deixar eles brigarem E ainda vamos continuar Formando esse casal Então é isso Se inscreve no canal, deixa o like E ative o sininho de notícia